E aí galera que ficou falando que eu não sei fazer nenhuma burra Já começo fazendo um rafo aí na direita, cê tá doido Já venho varando esse bloco aí, o pai tá brabo Continua nesse vídeo aí pra você ver as burras que eu vou fazer Eu já vou vir aqui correndo, vou fazer um rafo na esquerda Esse é mais difícil Cê tá doido, pai tá on E olha esse no DK de dois blocos, chora moleque Já vou colocando um like na direita Isso é porque eu não sei fazer nada, pega a visão aí Geral que chegou até aqui no vídeo, já deixa o likezão Ali eu desisti de fazer um like na esquerda, eu vi que não dava pra mim Já vou me preparando pra me meter um outro rafo pra vocês Tá doido moleque, esse cara é muito bom Eu falo que eu sou próprio, isso aí ó Eu já vou colocando outro rafo pra vocês E pra quem gosta daquele DK, e aí? Toma moleque Curtiu o vídeo? Se inscreve aí Valeu, tamo junto